Fala comigo, meu amigo! Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro vídeo de aquecimento da Semana Viver de Fotovoltaico. Durante a Semana de Aquecimento, eu e o Victor, nós iremos te ensinar tudo o que você precisa saber para chegar na Semana Viver de Fotovoltaico e conseguir instalar um sistema fotovoltaico na prática com a gente. Bom, então já anota na sua agenda, porque essa semana vai ser uma semana de vídeo todo dia para te preparar para o nosso grande evento de 2022, a Semana Viver de Fotovoltaico. Bom, no vídeo de ontem o Vitão te ensinou sobre todos os componentes de um sistema solar conectado à rede da Concessionária de Energia. Esse é o tipo de sistema que você vai aprender a instalar comigo a partir do dia 7 de fevereiro. E preste muito bem atenção, esse também é o tipo de sistema solar mais instalado, com mais de 80 milhões de clientes em potencial. É um mercado gigantesco para você explorar. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar um componente muito importante e que muitas das vezes ele é esquecido pela maior parte das pessoas. Vamos fazer um teste para ver se você vai lembrar de qual componente é esse. Quando falamos de um sistema solar, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Mais de 90% das pessoas vão falar placa solar ou inversor solar. Se você falou estrutura de fixação, você faz parte dos 10% segundo a pesquisa Túlio Datafolha. Hoje, nós vamos estudar sobre as estruturas de fixação, que como o próprio nome sugere, é o componente responsável por receber e fixar as placas solar. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que existe um tipo de estrutura de fixação para cada tipo de telhado ou local que as placas solar serão instaladas. Porque nem sempre você vai instalar as placas solar em cima de um telhado. Um exemplo é que essa instalação foi feita no solo. E essa maravilha que você está vendo agora foi feita sobre o lago de uma hidrelétrica. Agora que você já sabe que tem uma estrutura certa para cada local que as placas ficaram instaladas, vamos ver cada uma delas na prática. Primeiramente, vou falar sobre as estruturas utilizadas nos telhados. E aqui, eu vou dividir em três. Telhado cerâmico, de fibra ou cimento e o telhado metálico, que são os principais tipos de telhados utilizados aqui no Brasilzão. Nós podemos dizer que os componentes de uma estrutura de fixação, eles são idênticos. Então, vai ter alguns que serão, que a gente vai usar em quase todos os tipos de telhados e vai variar alguns componentes dependendo de cada tipo de telhado. Por exemplo, aqui nós temos um grampo final que a gente vai utilizar para poder prender a placa sobre a estrutura. Aqui, o intermediário. Nós temos uns clipes de aterramento que os fornecedores nos enviam também, que não são todos, não. Tem que ficar esperto com qual fornecedor você vai comprar. Nós temos a junção e nós temos o trilho. Então, esses componentes, geralmente, a gente vai instalar os mesmos para todos os tipos de telhado. A grande diferença, então, vai ser na peça de fixação entre o telhado e os trilhos. Cada tipo de telhado vai ter um modelo diferente. Então, vamos a elas. Nos telhados cerâmicos, é utilizado o gancho. E ele possui furos na sua base para melhor posicionamento lá no caipro. E aqui você pode ver também que ele é fabricado com uma regulagem para diferentes alturas, que aí você consegue pegar esse gancho de fixação e colocar ele tanto nas telhas baixas, naquela telha francesa, nas médias são as portuguesas, as romanas, e nas altas também, tipo aquela italiana e tégula. Já nos telhados de fibra-cimento, é utilizado um parafuso do tipo prisioneiro. Está aqui no meu cantinho. Existem dois tipos de parafusos utilizados para fixação. Em estrutura de madeira e os parafusos utilizados para fixação em estrutura metálica. A diferença entre eles é a dimensão de cada parafuso. E nos telhados metálicos, trapezoidais, existem diferentes modelos de peças para fixação. Por exemplo, alguns fabricantes trabalham com trilhos planos, onde é feita fixação na parte mais alta da telha com um parafuso autoblocante. Como vocês podem ver nessa imagem. Recentemente, nós fizemos uma instalação em um telhado metálico. Coloca aí, não, na tela, essa instalação para a galera ver. Bom, nós utilizamos esse modelo aqui de estrutura que você está vendo aqui na minha mão. Chamado de L-metálico, lá da 2P. Eles são utilizados, três parafusos autoblocantes, que você está vendo aqui, para fixação. Bom, e o melhor é que ele já vem aqui, ó, para vedação. É muito bom. E a sua fixação aqui, ó, ela vai ficar na parte mais alta. E aqui eu venho com o meu trilho. Uma estrutura muito boa de trabalhar. Nós curtimos muito. Pois, além de ser de ótima qualidade, é simples e rápida de ser instalado. Bom, amigão, que pancada de informação, hein? Agora você já sabe qual estrutura utilizar para cada um dos três tipos de telhado. Se você quiser receber um resumo de tudo isso, que nós vamos estudar nesta aula, porque ainda não acabou, e aprender a instalar um sistema fotovoltaico comigo e com o Victor, não deixe de se cadastrar para a semana Viver de Fotovoltaico. Bom, na hora que o vídeo acabar, você vai lá e cadastra, que durante a semana nós iremos liberar todo o material, todo o resumo para você. Volta aqui e bora ver, então, as estruturas de fixação utilizadas na laje e no solo. Na laje, nós utilizamos essa estrutura de fixação. Esse tipo de estrutura pode ser ajustada para diferentes ângulos de inclinação. E isso é muito legal, porque para cada local de instalação existe um ângulo ideal. Então, você consegue adaptar a sua estrutura para melhor atender o seu projeto. Bacana, né? Nós temos também a estrutura para a instalação no solo. Assim como as estruturas de laje, esse tipo de estrutura também pode ser ajustada para diferentes ângulos de inclinação. As usinas de grande porte, elas são instaladas no solo, pois necessitam de uma área muito grande para a sua instalação. E é difícil achar um telhado grandão para suportar uma usina de grande porte. E você acha que acabou? Ainda não, meu amigo. O mercado de energia solar, ele é tão fantástico e sensacional, que além dessas estruturas que já estudamos na aula de hoje, ainda temos as estruturas de fixação utilizadas nas vagas de garagem. É isso mesmo. Se você quiser cobrir a vaga de garagem aí do seu carro, você pode aproveitar e instalar um sistema de energia solar. Sensacional, não é? Veja como que fica bacana. Você pode instalar esse tipo de sistema para as vagas de garagem de diversos estabelecimentos. Você pode usar a imaginação. Imagine o estacionamento de um supermercado, de um shopping center, do seu condomínio, de uma empresa. São inúmeras as possibilidades que essa estrutura não dá. São inúmeras as possibilidades. Muito bacana, não é mesmo? Aqui nós temos um ganho duplo. Ao mesmo tempo que estamos protegendo os carros do sol e da chuva, os módulos também, eles geram energia. Quer coisa melhor? Imagina quando os carros elétricos chegarem. Já estacionam, já está gerando energia para carregar o seu carro. Melhor que isso, sabe o que é? É a Semana Viver de Fotovoltaico. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Está esperando o quê, meu amigo? Você está vendo que na Semana de Aquecimento já está uma pancada de conteúdo. Imagina na Semana Viver de Fotovoltaico, que vai acontecer na próxima segunda, dia 7 de fevereiro. Lembrando que a Semana Viver de Fotovoltaico é um evento 100% online e 100% gratuito, onde vamos te ensinar como realizar uma instalação fotovoltaica do absoluto zero e como ganhar de R$ 4.600 a R$ 23.000 todos os meses. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar de energia solar ou de elétrica. Clique aqui no link e se cadastre. Um forte abraço e até mais.